Olá galera, vamos continuando com a série de Diablo 1, jogando cooperativo aqui no mod Chernobog e vamos a terceira parte da série. Bom, no final então da parte 2, eu já deixei o personagem aqui tudo no esquema, então é só seguir caminho hein. Ah, uma coisa aqui que eu esqueci de falar pra vocês, quando o cara abre o portal e no caso sai do jogo ele some viu. Depois se conectar de novo ele não vai estar fechado, então vamos aqui pro Waypoint e pra Catacumbas nível 6. Ah, eu esqueci de falar galera, o Moisés deu uma farmada aí nos livros de magia pra aumentar o nível do mago e ele conseguiu alguns itens aí também, que ele jogou fora da série. Bah cara, eu preciso cara. Mas esse arco aqui é fraco. Ring of Nirvana. Mais 4 de destreza. Armor 12, esse aqui não me serve, esse armor aqui. Pode vender ele, Moisés. É 12 esse armor? É, e ele dá mais 3 de destreza também. Bom, esse anel aqui que tu me arrumou, ele até que é bom, só que eu tenho um que dá 16 de resistência mágica e 17 de hit points. Pode pegar ele aqui. Pra vender. Esse anel aqui tu pode vender também. Tá. Eu tô muito fraco no jogo, cara, eu preciso de uma armadura melhor, assim, eu tô muito fraco mesmo. É. Vou logo vender as coisas aqui pra ele. Tá, pode vender. Eu tentei ver se tinha alguma coisa pra vender lá, mas não tem nada, cara. Aham. É, é muito aleatório o jogo, né. A gente já pode até descer com o réu já também. Caramba, tá doida, a gente vai tomar isso a uma lá. Vamos tomar isso a uma. É 1112, eu acho que o XP que chega lá. Cara, o palestrinho demais. Na dificuldade máxima? Ali no réu, na fenda ali que tem do lado, na cidade. Opa, esse arqueiro aí tem... Um elemento estranho, acho que é roly. É até engraçado ver esses demônios com elemento roly, né. É algo que não combina. Opa, esse firebolt aí, tá bom aí, Moisés. É 1112. Tem que pegar... 104 de magia pra poder upar ele mais. Tu tá precisando quanto de magia agora mesmo? Eu tenho aqui. Então, 105. De 19, né. Olha esse maguinho aí, tá tunado, hein. Tá ganhando XP aqui, Moisés, essa luta ruim. Eu também, também. Show. Eu tenho uma familiarça com esses arqueiros, velho. É. Nossa, Moisés, vai morrer. Ué, como assim? Tomou muito dano. É como eu falei, o maguinho é papel, né. Não, mas essa caveira aqui, ó. Dá de nela, dá de nela. Só na caveira. Ah, a caveira vai vir na minha. Ah, a caveira tá vindo em mim, cara. Não fiz nada pra ela, meu. Tô limpando o caminho aqui pra tu fugir, ó. Pô, veio uma infestação aí. De inimigo pra cima. É, tá terrível aqui, cara. Morreu. Eu? Não, a caveira. Não, não dropou nada. Ai, cara. Essas capetas aqui estão aqui. Sim, tá cheio aqui. Tem um tal de Doom Man aí. Eu tenho um negócio que tá feando. Caiu um amuleto. Ó, não tem amuleto. Eu vou pegar ele. Caiu um ouro bom aqui, meu. Pega esses full herring aí, ô Daniel. Pra ti. É, eu tô... É. Tô precisado de cura aqui. Eu tenho aqui, ó. Pega aí, ó. Não, não. Mas tô de boa agora. Deixa eu ver. Ah, mas pega esses aí pra ti. Eu vou pegar aqui também. Vem que tá a cura. Finalmente eu arrumei um amuleto, né, cara. Tava demorando pra cair um. Preciso identificar ele agora. Tu tem negócio aí de explicar? Não, não tenho. Eu tenho aqui. Aham. Tem um bocado aqui que eu consigo farmar também. Tem bastante livro aqui pra te pegar, ô Moisés. Ó, tem... Vamos pegar a turma do Winduinho aí. Só tem arqueiro forte aí. Eu não sei que elemento é esse. Eu acho que ele é cru. Aqui tá cheio. Bah, congelaram, né? Não, acho que é roly esse elemento sagrado. O roly é sagrado. É, eu acho engraçado esses bichos do infernal aqui e ter elemento roly. Mexido aqui, mexido aqui, claro. Tô atirando aqui, ó. Ah, socorro, socorro, socorro. Não, deixa eles encostar, porque os bichos são tenebrosos aqui. Ó, chegaram. Larga. Bah, foi um pra cada lado, né? Aham. É tudo pra dar certo. Esses aqui tem o nome azul, eles são bem fortes também. Quando vocês veem inimigo com o nome azul, eles têm um inimigo maior, tá ligado? A barra de vida é maior deles, dos inimigos azul. Tem as letras azul, ó. Ah, entrei no bagulho sem querer. Ah, tô fudido. Socorro. Eu tô muito fraco nesse jogo. É, tu tem que achar um armor. Tô muito fraco. Sempre quando tu ir pra vila, tu dá uma observada no blacksmith, é. Tem o anãozinho lá embaixo da árvore também. Mas lá é muito caro, os itens. Ah, caramba, não tá aparecendo, sabe? Ah, tá aparecendo um armor ali de 16, o meu é 19. Não, ajuda o bagulho. Tem o screw aí, ó, mas é essa. De que? De distração? É. Tem o foco ali, tu não pegar, se eu pegar de volta. Tá, tem mano ali no chão, não quis pegar. Aonde? Ali atrás, aperta a cron do control que tu vai ver onde é que ela tá. Olha esse colar aqui da resistência a fogo e aumenta o campo de visão em 17%. Tem que investir nas resistências também, é o Daniel, é muito importante. É, mas por enquanto o que tem me matado é o ataque corpo a corpo. Físico. Ataque físico, né? Psical da magia. Eu tô abrindo o ninho de vespa aqui, um exército. Ó, tem uns livros, tem umas salas com livros aí. É, tem que pegar isso aí, Menezes. Não deixa nada por santo. Uh, que dano alto, cara. Delícia. O cara emitirou acho que uns 70% uma paulada. Esse, aí, também ele é um zumbi especial, um inimigo especial. Pega esse armor ali e vê se ele te serve. Qual é a defesa dele? Esse aqui é bem fratinho, bem prestes. Vou chocar aí pra vocês verem. Ô, Daniel, esse aqui é bom, velho? Pro último, né? Dino 13. Que é? Olha só, cara. Olha o que ele dá de resistência a tudo, além de dar uma defesa e destreza ainda. Ele resiste 15% a tudo. A fogo, eletricidade, pô. Armor class 13. Eu tô com class 19? Mas ele dá destreza também, então se ele tiver elemento destreza, ele aumenta mais a defesa ainda. Porque a destreza, ela aumenta a defesa no jogo. Tá, eu vou cambiar aqui. É, dá uma coisa aqui assim. Ver o que que melhora ainda. Armor class. Se der uns 3 a menos de defesa, vale a pena, hein? Por causa da resistência. 24. Da armor class. E o 2-hit também, chance de acerto também. Aumenta o damage, também do arqueiro, a destreza. O DPS, né? Que é o danos por segundo, ele é aumentado com a força no jogo. Onde é que tu considera ali a defesa perto do C? A defesa no armor class, né? É, por exemplo, essa dá 44. Daí, a que eu tava usando dá 49. Mas aí resistência magia melhora, né? Sim, aí é que tá, olha só. Eu tenho 45 de armor class, só que a minha resistência mágica é 21%. A fogo é 48%. Lightning e gelo, 20%. O cold é 22%. Lembrando que no game clássico não tinha gelo, elemento gelo. Eu não me lembro mais. É, só tinha lightning, fire e mágica no clássico. O gelo foi colocado aqui no mod. Cara, eu tô achando estranho porque quando eu tava farmando sozinho, eu não tinha esses arqueiros com esse dano de gelo, não. O jogo é bem aleatório, os modder aí que fizeram, fizeram um trabalho muito bem feito, diga-se de passagem. Sim. É pro cara não enjoar o jogo, sabe? Aham. Baita trabalho. A única coisa, é uma pena que eles não terminaram, eles não configuraram pra dar pra fazer as quests no multiplayer, né? É, pena disso mesmo. É, pode ver que o jogo tá em alfa ainda, né? Ele não foi terminado. Ó, e faz tempo que eu joguei isso aqui, hein? Eu faço parte ali do grupo ali, do servidor dele, do Discord, ele faz tempo. É. Ah, faz anos. Não teve mais nenhuma novidade, nada. Ah, sempre tem. Toda hora tá saindo. Mas são pequenos detalhes que eles vão arrumando, né? Sim. Puta que pariu, cara. Eu não acredito que eu... Ué, esqueceu da cura? Não, cara. Ah, velho. Sim, ó, eu não sabia que o bicho ia tirar tanto dano, cara. Eu tava com meia vida e... Ah, cara, que roteada, velho. Epa, esqueci de desativar a armadilha. Quase morri. Já tava... Tô quase evoluindo aqui. Eu acho que quando o cara morre, o cara perde... Experiência, né? Não. Pois é, não, repare aí. Dá uma boca inferno aí, ó. Isso é bom, essa magia, Moisés. Já usou essa skill aí, Moisés? Essa magia. Usa ela pra tu ver. Quer dizer, o inferno, tu não me engano, parece que é aquele... Tipo, mais uma combustão de fogo que o mago gera na frente. É. Ó, esse bão aqui tem armadilha. Eita, arqueiro forte da porra. O afner é meio um tanker na frente ali, apesar de ser arqueiro. É, por causa do elemento, eu tenho bastante resistência a elemento. Tô resistindo a 50% a fogo no jogo. Eu priorizo muito a resistência elemental em Diablo. Vamos por cima? Tá. Vamos. Vou pegar aqui no ouro, fica daqui no ouro, tá? Tá, 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 tá. Acho que eu vou botar a força quando eu evoluir. Aumentar o disparo por segundo. Pô, eu tava olhando ali o... Isso é gelo, ó. Vocês falaram que o Moisés comprou o Diablo 2, né? Mas eu acho que ele comprou o remake já, hein? Não, ele pegou o clássico. Da onde se a Blizzard não vende mais o clássico? Pior que vende lá, tá lá ainda. Depois tu me mostra lá, eu não vi. Mostra. Tá, 50 e poucos reais o clássico e o remake tá 200 e pouco. Não, 1,67 tá o remake. Mas eu digo completo, né? Não, completo, ele é completo. Ele não tem versão... Ele já é com tudo. Então eu olhei errado ali. Ele tem uma versão que é 200 e pouco, mas daí vem o Diablo 3 junto, entendeu? Sim, eu acho que foi essa aí que eu vi. Ah, o Diablo 3 não vale a pena. Ele é ruim? Cara, não é que seja ruim. Deixa eu passar aí a porta, hein? Mais perto, ele ficou assim, muito... Genérico, sabe? Ele não tem esse lado sombrio que nem esse aqui, sabe? Por exemplo, esse Diablo aqui é super sombrio, né, cara? O 2 não é tão sombrio, mas ele é sombrio. É. O 1 e o 2 são os melhores, cara. O 3 ficou coloridão, cara. Botaram muita... É, isso aí é embaçado. Fizeram um Diablo coloridão, não combina, né? É. Eu tenho o 3 original, mas é pelado, né? Aham, sem a expansão aquela, né? Eu tô jogando o Diablo Imortal. Tá gostando? Não, eu tô gostando disso. Mas ele não é muito pay-to-in. Como assim? É pago? Depende de tu tá injetando dinheiro pra... Algumas coisas assim, viu? Espero que eu tô anotando. Eu não vou nem nesse ataque, senão eu vou terminar morrer. Já que ele é free, né? Esse esqueletão aqui é forte, hein? É. Bá, dropou o amuleto, ó. Deixa eu pegar meu amuleto lá. É meu. Pega o Composite Staff of Holy Bolt ali, ó. Mas é. É. E o dinheiro também pega aí. Tomei porrada. Tá aqui, ó. Tem um vivo aqui ainda, ó. Esse amuleto que eu peguei, ele era azul, não era laranja, amarelo. É bom esse aí ou não? Não sei, não tem que identificar ele, né? Vamos ver o que tem aqui. É o que foge. Esse gelo aí é foda, porque... Quanto mais resistência tu tiver a gelo, menos tempo teu personagem fica com aquele contorno azul. Fica tipo hidrocorizado, né? Deixa totalmente lento ele também. Ô, cara. O Diablo, tu vê, né? O Diablo quando nasceu... Ele era um jogo barato, cara. Deram numa revista até. Aham. Eu não sei o que houve com essa Blizzard que enlopeceu, né? É que o jogo virou um cult também, né? Hoje em dia tudo virou dinheiro, né, cara? Tudo é por dinheiro. Nada é mais por prazer ali, por diversão, né, cara? É tudo por dinheiro. E não faz mais... Entrega um negócio bugado, mal otimizado, né, cara? Ah, é credo. Tá vendendo um prestigio momento e algo. Eu tava olhando um cara Testando Já com patch de correção Já saiu o primeiro patch, o The Last of Us O cara com uma 3070 E o jogo em 1080p Em 1080p O jogo tem parte que mete 58 frames Nas configurações Normal do jogo E não ser todo no máximo Isso aí foi uma motreta Da Sony com a Nauri Dog Pra rodar mal Tem um arco Pô, essa porta aí Acho que ela tem armadilha Tem, vou desarmar Pronto Vale, fala aí Aqui embaixo Essa é pra ti Morceguinhas Evolui Ô Moisés Era ponto de usar um Firewall aqui Bem na porta Aquele morro de fogo Ia derrubar tudo Morreu? Não caiu nada amarelo 840 de ouro Vou tacar em força aqui Eu tô com 78.25 de DPS Fui pra 80.95 de DPS Quanto tu tá de força aí? Só pra fazer um comparativo 35 agora eu cheguei Com as armaduras Vai pra 38 E destreza quanto tá? 95 no personagem 108 no total Com as armaduras E vitalidade 20 no personagem Somando 25 Mas vitalidade tu botou ou não? Não, vitalidade não Ainda não botei nada Só que não tem saída mais Agora o negócio é embora Vitalidade compensa mais pro Barbaro e pro Warrior Mago é bom também Vitalidade Pegar esse full healing potinho aqui É, só vale a pena pegar esses né Agora É, os outros eu não pego mais É, só tô pegando full também É, tem uma parte ali que a gente não foi ainda Helping Poxa Que mana Ah, tem armadilha hein Aham, não, eu desviei Nossa, não tem como me mexer Eu te dei uma mão aí Eu digo, tu desviou Mas ele pegou e mim Ah, é Tipo o frango Quando eu jogava os jogos Com ele né Aham Ah, eu com um Tiquinho de vida Ele com full Full né Live Ele ia lá e comigo Morri o frango Ele pegava o frango Pegava o frango Cara, era um cooperativo Mais single player Mais competitivo Do que cooperativo Entendeu Tá doido E tipo assim É Chegava a ser prazeroso Ver o cara morrer Aham Um queria ferrar com o outro Não, não Não dava clima Dava treta isso aí né Os jogos que mais davam certo Aqueles jogos assim Tipo aqueles adventure Que só dava pra um Sabe Que a gente ia revisando o controle Era o que mais dava certo Era esse tipo de jogo Mas cooperativo Não dava muito certo não E não Era só comigo Era geral Isso aí Acho que lá em cima Lá tem uma parte Que a gente não desvendou né É lá Lá tem Aqui embaixo também Tem mais uma entrada Aqui ó Ayrton Não eu fui Aí embaixo Não tem mais nada Livre Já te digo De antemão Que é só perda de tempo Eu já desvendei tudo Embaixo Então vamos lá pra cima Então Ayrton Tem que ver aqui Os itens aqui Alguns pra vender Já no inventário Já tá começando A querer O Ayrton Aqui não tem nada Nada Eu vi que o Lino agora Pegou uns capoeites Dizer Ayrton Tá Viu Não vi Não Presta atenção O Dory tá falando isso Nenê Onde ele tira isso Cara Nem ideia A Burizada Tá aí na porta Tô derrubando os esqueletos Aqui Vai Vai Sai fora Não te fiz nada Cara Fugiu É um fujão Tu tem que aumentar Tua resistência Mas essa tá manhando Muito rápido Começa a procurar Uma armadura melhor Tô tentando Até agora Nada Um troço assim Do nada Do nada Cara Eu acho que Ele assistiu muito A Praça Nossa Ele gosta Ele gosta Nem ideia O que ele anda fazendo Cara O capeta Me deu um tapa Vamos ver se o Moisés Tinha deixado o portal Ali Ah Deixou Show É o Moisés Sempre abre o portal Quando ele vem Ataca ele logo Eu tô deixando ele congelado Cara Ele assiste A Praça Nossa Direto Ele tem storm Para essas coisas Ele gosta Sempre gostou O único que eu acho Da hora Hoje em dia É o João Plenário Mas isso dá em TV aberta Dá Quinta-feira Se não me engano No SBT Acho que 11 horas Meia-noite Mas eu nem ando olhando Muito mais a Praça Nossa Eu olho no YouTube Mesmo os cortes Do João Plenário Que eles colocam Eu não posso Carreir Um ringmail Aqui Onde você está O cara Dava um tapa em mim Um tapa Poxa vida Olha esse armor Aqui Meu Deus Cara A minha defesa Vai para 53 Com ele Pega Tu quer o meu Aqui Daniel Claro Tô fudido Só vim aí Então Eu perdi um pouco De resistência A fogo Mas Mas ninguém Tá tocando fogo Ninguém Cara É mas Daqui a pouco Aparece Agora Vamos botar A porra Da barriga Aqui O cara Gelo é terrível Porque deixa O personagem Muito lento E o Moisés Não fica muito longe Não Que Esse colar Aqui Eu acho Que é bom Para o Moisés Aquele amarelo Sabe Porque ele Ele dá Dez De magia É O Moisés Dá o dele Para ti Então ele usa Esse Não sei qual Colar Que ele tem Eu não Colar Não Não tem Colar Não Então Pegue aqui Acho que só Vem onde vocês Estão 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 Limpando Aqui Um Negócio Cheio De Familiar De Morcego Engraçado O nome Familiar Estou Quase Eu Estou Eu Estou Moisés Estou Aqui Pega Aqui O Colar E Já Equipa Acho Que Ele é Bom Para ti Boca Boca Of Charged Boat Pega Aqui Daniel Vou Te Dropar Deixa Eu Sair Aqui É Melhor Tem ali Dentro Um Livro Viu Viu Vê se Ele te serve Daniel Aí sim Claro O que Que é Isso Aqui Eu Peguei A orelha Do Moisés Aqui Ah É Quando Morre Pega A orelha Eu Nunca Vi Sai Não É Mas Mas Geralmente No PVP Pra Que Serve Essa Orelha É Tipo Um Troféu Olha Aqui A orelha Aqui Moisés Ó A orelha Aqui Ó Ó Ó Barulhinho Ó Ó Ó Barulho De Carne Caindo No Chão Foi Depois Que Eu Coloquei A Barreira De De Choque Aí Eu Fui Inventar De Passar Por Cima Dela Vê É Abre Um Portal Moisés Eu Quero lá No Vilarejo Vender Uns Negócio Eu Vou Dar Uma Botucada Lá Ver Se Eu Acho Alguma Coisa Boa Aqui Pra Comprar Sempre É Bom Olhar Ne Caramba Esse Gild Que Eu Peguei Ele Regenera Um De Vida A Cada Cinco Segundo Um Escudo Aham O que Can Eu Do Para Descer Onde Tu Tá Caramba É É Pra Subir É É É Aí Né Chegar Lá E Já Botar Um Portal Zinho Aí O Afe Já Pode Entrar Direto Lá Errou Caramba Eu Tô Com Cinturão Que Dá Mais Dez De Destreza Só Um Pouquinho Aí Tá Olá Meu Friend Stay While And Listen Sempre Tento vender Coisa Para Esse aqui Para Os caras Que Não Comprar Nada Cara Destreza Ela Aumenta Não Sei Se É Bom Voltar Para Mago É Tem Que Foca Mais Em Magia E Vitalidade É Quando Tu Achar Mais Staff Melhor Que Pedir Força E Tu Taca Força Nela Tu Abriu Portal Já Pra Lá Moisés Tá Esqueci De arrumar Minhas Coisas Tinha Que Que Parada Restaurada Aí Ó Foi Agora É Fogo Aqui Ó Tô Com 30 Mil Em Ouro Quase Voltei Aqui É Fogo Tô Com Elemento Fogo Aqui Nesse Nigo 30 Pila É Tô Com 30 Mil De Ouro É É Meu É Meu É Meu O Machado É Meu É Meu Minha 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 Era Assim Troço Cara Era No grito Não interessa Que era Sabe Era Uma Competitividade No co-op Que não dava Certo Co-op Se o cara Não jogar Co-op Co-op Não é Só o jogo Se co-op Tem que jogar Com o spirit Co-op Claro É PVE Não É PVP É Não pega Nem Não Velho Que é Merda Tô Fogo Nesse Acho Da hora O jeito Que Se inimigo Ele morre Aqui É chuva De fogo Meu Cuidado Ai Esses Gargol Aqui São Gargol Gargol Mas é Gargol Chegaram Em mim Gadei Daniel Muito Arqueiro Poxa Esse pé Tá bom Aqui Meu Espetificou Gargol Ele Ele Dá um XP Bom Foi Né Aham Aqui Tem muito Arqueiro De fogo Aqui Ah Esse aqui É mais Forte Eu tava Reclamando Dos de Gelo Mas De fogo São Pior Tá Doido E O Cara Tinha 30 Pau Ali Trinta Pau Não Um Pau Tô errando os tiros. Aqui embaixo tá feio o negócio, mano. Ah, tá. Só uns arqueirinhos aqui pra contar a história. O arqueiro é muito roubado nesse jogo porque ele pega um tarjeto muito longe, cara. Tem que passar até a pintura. Sim. Até vou tirar o zoom aqui pra ver eles melhor. Tava jogando com aquele zoom de perto? É, tô jogando um pouquinho perto. Ah, não, não. Tô jogando naquele que eu te falei, 30%. Eu acho que não fica nem longe demais e fica com um bom comp de visão. Aham. Jogo nessa dificuldade que não dá pra brincar. O Arrel, eu curto jogar bem de perto com ele. Porque ele é corpo a corpo, né? Ah, é. E tu botando o jogo, por exemplo, em 1080p e jogando de perto, ele fica uma definição boa, sabe? Sim. Não, e outra coisa, a câmera perto é bom que tu consegue programar uma fuga, né? Enquanto tá cercado, tem mais visão. Ah, sim. Tá cheio aí, velho. Ainda pegou de noite, por favor. Mas é aquilo, né, Cruzada? Mago, sabe o que que é mago é, né? Ah, no começo principalmente, né? Papel. Tranquei. Tocou. Ô, louca, aqui é. Estão fuzilando aqui, meu. Foi o nosso Mago de novo. Aí tu, é que eu acordei um murchouro ali ainda. Aí, eu acabo muito a defender aqui, assim, aqui. Quebrou meu... meu arco. Danado. Era assim, ele falava esse tipo de coisa, sabe? Vai, eu tô morrendo, danado. Não, era ele, né? Cara, era muito engraçado, cara. E quando ele morria, também, aí... Não, aí, aí, a culpa era minha. Quando ele morria. Entendeu? Meu, tu não me ajuda, cara. O meu irmão, quando ele era doidão, velho. Pô, nós jogava NBA Gen, lembra do NBA Gen? Ou não. Acho que sim, Super Nintendo, né? É, é, um jogo de basquete de dupla. Eu tinha que ficar só defendendo, sabia? Só ele fazia cesta. Tá, mas por quê? Não, não, sei, não. Só sim funcionava o joguetino. É, credo. Cru, cara, essa armadura, que ela vale 4.393. Tá, pode me entregar, então. Esse machado aqui que eu peguei vale 2.300 e pouco. Uau, o que eu posso fazer para você? É, o, 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 a minha flecha pega na parede, a dele pega em mim, cara. Como isso? Né? É, sem o beneficiado eles, né? Não tem lógica, né? É. Cru, velho, meu Deus. Socorro, gurizada, socorro, gurizada. Socorro, gurizada. Aonde, aonde? Tô indo. Bah! Cara, e esse aqui é fichinha perto do que tem lá dentro daquela porta. Não, eu não vou lá. Bah, só que eles iam vir, né? Quase como eu rir, meu. Se o Moisés estivesse na porta, eu não consigo fugir. Aí, limpei. Mano, é aí mesmo, aí mesmo onde é que tá atirando. Aqui dentro dessa porta aqui, ó. Não, mano. Curte só, curte o drama aqui, ó. Morri. Caramba. Mas tem um boss aqui, então. Tem, tem um fortão ali. Tem um fortão pra caramba ali. O que que será que é uma caveira? Não, é tipo um gargula gigante. É um, dois. Não, é a caveira. Tem duas laranjas. Nem a amarela é. Laranja. Não, laranja não... Laranja não é tão forte como os amarelo. É. Se eu for entrar aqui, eu me laço, né? Olha um gargula aí, ó. É. Ele tá ali na porta, tá? Só dou essa dica pra vocês aí. Oxe. Abram o olho aí. Deitei já. Abram o olho. Deitei ele. Eu acho que é os arqueiros. Limparam tudo? Não, tem os dois arqueiros ali. Mano, eles não vêm, cara. Eles não vêm não, é foda. É um jeito, é entrar e morrer mesmo. Puta que pariu. Eu tô vendo essa porcaria desse tipo. Vamos ver o que que tem aqui em cima. Moisés, tem umas manas aqui, ó. Não sei se tu quer. Tá pequeno, eu não vou pegar, não. Não tem basicamente isso, não vale. Não tem nada. Essa porta aqui tava com armadilha e aí saiu uma flecha da parede e pegou no inimigo. Não veio em mim. Eu acho que eu acordei a boa aqui, mas... Esses esqueletos são fracos, mas dão um bom XP. Mataram o bicho dele? Não, eu tô limpando a parte lá de cima. Esse aqui tá na porta ainda? Ah, tá, ele tem um monte de capanga na volta dele. Aqui na parte de cima eu limpei tudo. E a gurizada não quer vir, né? Cara, bota a cabecinha ali, os esqueletos não vêm, ó. Olha, roubada. Tá louco, cara. Eu quis provocar. Aí vem ele. Acho que é ele. Deixa eu ver. Eles não vêm, cara, se comparado lá. Vamos ter que tentar dar a volta ali, cara. Ver se a gente consegue pegar eles lá por trás. Porque lá já foi. É. Tem livro aqui dentro, porque tu não pega mais essa. Na estante ali, ó. Bem aí onde é que tu abriu o portal aí, ó. Não, não. Na prateleira sempre vem livro. É sempre livro que vem da prateleira. E tu tem que ir sempre na bruxa lá pra ver se tu encontra livro bom lá também. Vamos pra esse livro. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tô, tá. Tô, tá. Quatro e treinta. Ele tá limpo, né? Aham. Aqui também tem livro, ó. Tá, aqui no portão. Ó, Book of Helling, ó. Livro de cura. Isso aí é bom pra ti, hein. Pega ou tu vai pegar? Tô indo aí. Tá, tá no chão ali. Tem uma armadilha aqui. Eu acho da hora o jeito que mata esses bichos aí. Pegou o livro, tá aí atrás. E lá atrás também que pegou outro. Tá. Lá em cima tem saída? Não. Eu não posso chegar lá. Eu não posso chegar daqui. Não tem chance. Foi esse nosso amigo mago. Perdemos ele? Aham. É, aqui não tem mais saída. Garoto liano. Eu tenho que abrir. É só me ouvir esse baú aí. Que fácil pegar de mim. Eu vi nojo. Morreu. Morreu. Eu vi no chão. 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 Não sei. Mas como é que é boiinho cara? Cuidado ai mãe dessa É brincadeira um negocinho, eu atirando e roubando a bola de fogo nos barril O barril está saindo só caveira Não adianta cara, a única entrada é aquela ali Cara eles não tem chance, vai na fé Moisés tem que usar uma, não tem firewall ai Moisés É o muro de fogo, tem que tacar bem no meio deles Eu tenho o de eletricidade Ai cruzes Não tem firewall, não Ah não tem Não tem firewall Eu não posso chegar Ei travou Já era? Já mandei aqui enquanto o Daniel está atacando Puxei para mim o ataque O Daniel está derrubando Cara cada flechada tira uns 50 de vida Puxei O Daniel está bem forte Para te aguentar isso ai tudo Eu não estou muito não Eu estou desviando da flecha, por isso que eu estou aguentando Isso, foca nos fracos primeiro, deixa forte por ultimo Aí Isso ai É, esse era o G Essa era a manha cara Tem full mana potion ai ó Ah Eu tomei nas ganha poção ai para aguentar Eu estava só Eu consegui puxar mais da metade do ataque para mim Daí o quanto eles me focavam Eu ia derrubando ali A sozinha não ia dar não Deixa eu pegar até o health potion agora Porque eu estou bem pobre de poção Porque É Esse nível aqui a gente limpou ele com sucesso Não estava fácil essa brincadeira Estou quase evoluindo de novo, agora eu vou tacar destreza Nível 8 agora Já abre aquele portal ai na manha Ixi tem uns demônios aqui estranhos agora cara Caramba Onde é que tu ta Nível 8 Estou quase morto agora Desceu de nível? Aham É aqui em baixo né O cara to matando o Toddemon aqui cara Toddemon Demônio de totinha Ixi sozinho aqui vai ser embaçado Tem demônio? Como é que é? Toddemon Tá louco meu Não abriu o portal né Moisés Lá em baixo Abre ai mesmo Vou tacar aqui uma destreza Vamos descer então Pai que não dá nada Agora me fudir O ruim é os ataques que puxa meu É É É que eu to provoquei aqui Daniel Segurei eles Ah Esses demônios são bem fortes Ai credo É tudo que é isso Ai lança tipo um espirito de fogo em cima do cara Esse esqueletão ai Ah Tem um azulzinho ali pedido Foi Geralmente Geralmente sempre o início dos níveis é difícil quando o cara fica sem saída Tá ligado? Tem pouco espaço pra correr Que é o Perigoso Vou pegar esse dinheiro aqui que não tá fácil Tá caindo elixir de força agora no chão ó Ah Ele aumenta a força por 10 minutos Ah Ah Isso aqui é bom velho Isso é tipo um buff que dá por 10 minutos Buff é caça vampiros Hum Ó o todinho tá aqui ó de novo ó Demônio do todinho ó Nossa ele nem se mexe aqui ó Mano O XP tá cabuloso aqui agora hein Cru A gente pode ter 4 daqui Morte vermelha é o nome desse esqueleto Ah tem lugar pra marcar ali né Aham Aqui já tem esse nível que é o 8 né A cada 2 nível Putz esse aqui cospem hein Deixa aquela poça de fogo no chão Mentira Mas vai ali pra tu ver O cara ali atrás hein Na porta Segura atrás segura atrás Moisés segura atrás Vamos meu mago guerreiro vambora Ih o mago papelou Caramba Me deixaram mesmo né Aham Vixi aí vocês me quebram hein Ah só vai ali Tá cheio de demônio todinho aqui Ué esse esqueleto é forte hein mas é essa Tá cheio de demônio todinho aqui A gente até não tem um forte de filha Nossa Tem que começar a comprar também Puxa vida mas tem quantos me seguindo aqui velho É que vai deitar também Ah ah sem saída cara Tá louco Se fosse um ou dois ou três no máximo tava bom Provocou muito ali em baixo Já tinha aberto ali em cima Juntou tudo Não pode chamar muitos pra cima que dá ruim velho Não pode chamar muitos pra cima que dá ruim velho Não pode chamar muitos pra cima que dá ruim velho Não não aquela parte que eu descia ali já tava limpa já Ele veio ali da aquela parte que eu tava atacando em cima e mais os que tava atacando em baixo Juntou tudo A turma Que tava em baixo aqui perto de mim aqui Que eu sou o Daniel Entrou e ele saiu Na hora quando ele saiu Não sei Que tá em baixo Um arco aqui perto de mim Porra não tem um arco melhor velho Que porcaria de vida certo velho Temos que comprar a cura Deixa eu ver se é o cara do Gumbler aqui Se tem alguma coisa boa Como é que tá lá? Tá feia a coisa? Tá Não tem portal Cara, olha essa coroa aqui Essa coroa dá 13 de destreza Ah, eu vou comprar ela 13 mil Ó, tem um cinturão bom aqui pra ti mais essa Regenera 2 de mana cada 5 segundos Ainda da resistência a lightning Cru, ô meu Meu DPS aumenta de 88 pra 90 O Armor Class de 54 pra 65 O To Hit de 106 pra 111% O Damage de 35, 42 pra 36, 43 Só diminui um pouco minha HP Eu comprei aqui no Gumbler Eu tenho que pegar ele cheio de destreza Deixa eu ver se o cara tem pra vender aqui Vou abrir um portal perto da descida do Gumbler aqui Ué, caro meu, tá louco Abriu o portal? Eu vou abrir pra ele Esperando aqui Tô chegando aí Era pra poder dar uma carreirazinha aqui Pronto Vai ligeira que eu tô esperando É, pode usar um boneco Correndo Pronto Aí Não, mas aqui não é o... Aqui é esse nível que a gente já passou Não, não, é lá embaixo tem que ir agora Desce aí Abre o portal aqui, ó Abre o portal bem aqui do lado Puta merda Puta merda, cara Eu vou tirar isso daqui Ah, mas não tem espaço, cara Abriu o portal já Ah, já morri, tá louco Ah, não dá não Tem que cuidar pra não chamar muito inimigo, velho Senão dá isso aí E assim, dentro aí é que é cabelo Eu ainda consegui matar um antes de morrer Ah, o cara não tem escapatória Aqui vai ser foda, velho Aqui vai ser terrível Negócio Tem que tomar cuidado Não dá pra se separar muito Agora no jogo Já leva um hit aqui Já tá tirando 99% de vida Eu vou tirar isso daqui, velho Ah, não adiantou muito, cara Era a volta aí Aqui não Ah, não, não Não é aqui Passou aqui Não morre na escada não, cara É pior daí Já desce e já leva pra longe É, se morrer na escada aqui é pior Daí Não sempre ficar aqui Vai desce, desce ligeiro Desce e ataca já, velho Poxa, olha a merda que eu fiz, velho Ah, não, mas é Eu não posso chegar lá, velho A merda Não, mas tá bom, deixa aí Era pra ter um atalho mais rápido Pra poder trocar de skill Puxar eles aqui pra baixo Não adianta Dá um jeito Muito legal as músicas do jogo, né Já puxei uns pra cá, mas Não, não, não O problema é saber O que vai fazer pra derrubar esses caras, velho Essa guspir passou Esse catarrinho que eles gostam Que aí não é fácil, né Morri lá embaixo Agora vamos ver se vai dar certo Isso aqui Isso aí que é o ruim do jogo, né Cara, tem que Tem que cuidar pra não Não se afastar muito Pra não trazer muito inimigo Esses níveis aqui são fatal, velho Fazer isso aí Ah, eu sou muito forte, cara Ah, eu não sei o que vai fazer aqui, cara Claro Ah, não Ih, só pisquei Tá louco Aqui vai estar impossível Aqui, cara, agora Ah, já estão tudo aqui na frente De novo Cara, vai ter que fazer o seguinte aí Vai ter que sair do jogo E vai ter que criar Eu nem sei se foi salvo o waypoint lá Não foi Então tem que voltar no nível anterior Tá um pragueiro em cima, né Ah, tá louco Ih, o Afner entrou direto no portalzinho, cara Sai correndo e entrou Aqui, onde é que tá o waypoint desse nível aqui Não, esse aí não tem É naquele lá que tem o waypoint Puxa vida Lembra que eu te falei Até olha lá o waypoint Nossa, o cara tem que fazer uma volta pra pegar ele Tô tentando aqui, velho Não consigo caminhar, cara Ah, isso aqui é uma coisa que Olha, confesso Ficou ridículo isso aí, meu Fazer um negócio desses aí, velho Ah, meu Ah, isso aí Para, isso é loucura um troço desses Não existe isso aí, meu Pô, cara, o jogo tem que ter uma área de segurança na descida no início do nível Ah, tinha 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 Nós devastamos O problema é que a gente chamou esses bichos pra cá Entendeu? Te lembra que a gente Olha ali o waypoint onde tá Tá no outro lado ali, ó Vamos ficar horas aqui Nós chegamos a limpar umas areazinhas aí desse nível aí Nós chegamos a limpar O problema é que a gente chegou no lugar onde tava esses monstros aí E aí ferrou Eles tão Não, não, não Não tem como, ó Não, aqui é o negócio Já sai Sai no jogo, já não tem como caminhar Tá cercado, tá ligado? Ó, o que que tem que fazer assim, na minha opinião, tá? Tem que dar um exit game Criar um novo jogo Dar uma opada e tentar de novo É que tinha que ter pegado o waypoint, cara Tinha que ter pegado um waypoint aí e fazer isso Porque senão vai ter que jogar tudo que a gente jogou de novo É que o waypoint tá no nível acima, cara A gente pode atalhar até achar a escada e descer de baixo Direto Não, tem que pegar o waypoint do nível 8 aqui que a gente tá morrendo Ah, mas a gente não vai Do nível 6 a gente já tem registrado já Ah, mas assim, ó Olha só A questão é A gente vai Iniciar o novo jogo Vai no nível 6 Consegui, consegui sair aqui, ó Vai, vai Desce, desce Desce e vai no waypoint lá Ai, caramba Ah, velho Moisés Santos foi morto por Red Death Desuável, deve estar tudo limpo lá Sim, eu puxei os inimigos pra baixo Vocês tinham que ter descido e ir pra cima, tá ligado Ah, então eu fui Na hora que eu fui, dei um ataque e já começou a puxar Aí, registrei o waypoint Pronto E agora? Agora tu Agora pode sair do jogo aí Não, mas daí O Daniel sai do jogo Aí ele cria de novo A gente entra E eu vou lá pro waypoint E abro um portal pra vocês No nível 8 Tá ligado? Aí a gente não precisa Passar por tudo de novo Não, porque isso aí é Essas partes aí Que quando acontece isso aí Não adianta Quando tu criar Tu avisa, Daniel O jogo Já tá criado Tá Aham Tô conectando Agora eu já vou lá no waypoint Aí eu faço um portal pra vocês Abri Abri Não, é eu que registrei Vocês não registraram Vocês tem que registrar agora Agora clica em cima pra salvar, entendeu? Já registrei Pronto Aham Armadilha Tem que desarmar, Daniel Desarmadilha Tem que desarmar Que viagem Essas armadilhas Desse jogo aqui São fatal Depois do nível 5 E essas Essas daí Não tem nem como escapar Desses barril Esbau Quando sai raio Assim do lado Não pegou em ti Pegou em mim Só que não pegou tanto Porque já tava se dissipando Na frente do baú Que é fatal Aí vamos matar aqui Opa, esse aqui é mágico Pegar dinheiro Tem que pegar o dinheiro Mas não dá conta não Tem que matar Tudo antes Os caras do abenduí pegaram Mata, mata tudo aí Foi, né? Aham Não abre Não abre Não, 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 não Não abre muito É, não abre muito É, não abre Essa monte aqui Perdemos mágico de novo Agora corre, agora me arrisquei aqui Fui abrir um baú Com armadilha Agora me arrisquei aqui Agora me arrisquei aqui Já tá ali pra abrir Deixa eu começar a atirar Tá Eu usei duas furas sem querer Cata o ouro aí Aí ó Staff boa aí Firewall essa staff Enfim Não tem saída Pô, vai chegar um ponto Que a gente vai chegar nos guris lá Ah, vai Será que não é Nessa portinha aqui Não, acho que não Aqui a gente já teve, né? Não, aqui não Não, não Aqui é pra ter Aqui é o que Tá seguido a pouco certo A ponta 1,9 já O que que veio aí Só ouro Eu vou abrir o portal aqui Aham Deixou aberto aí Daqui a pouco vai aparecer Aquele ninho Aquele ninho de inimigo Aí aqui a gente Limpou tudo aqui Nessa parte Vamos lá pra baixo Pra ver o que que tem Os buspedor Não sei se vocês vão aparecer agora Que o jogo muda tudo Inclusive os inimigos Muda o nível Tudo Eu acho que é um Computador que gera Esse mapa Aleatoriamente Ó, aqui embaixo tem Vamos aqui embaixo Primeiro Aqui tem livro Pra te pegar Ó, o XP Deu uma caída também, né? Aham Ah, essa eu desviei Ih, aqui ó Teria um NPC humanoide Nível 17 Um mago Pra fazer quest Mas aí Ele vai nos atacar Deixa o Daniel Vim aqui primeiro Pra Pra nós atacar Ele junto Aqui dentro Eu vou chegar aqui Perto dele Se chegar perto dele Ele ataca Ó Cru Cara 90% Hit De HP Daquela bola de fogo Dele 13 diabos Cara Ah, ele desaparece Esse mago Que é roubado Depois lá Na etapa Final do jogo Na etapa Final do jogo Ó, tem um pouco Inferno aí 550 de gold Pega tudo Aí ó Tá louco Isso aqui tira Menos 9 Os outros atributos Humanoide Humanoide Ah não Os nomes É uma arte Negócio Não consigo Passar na porta Era bom Aquela cap Ali Não sei Tem que identificar Ela pra mim Mas é daquelas Bem simplesinha De pano Não sei se Ah Aquelas ali São É muito 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 Fraquinha Eu comprei Uma coroa Que ela dá 10 de armor E 13 de destreza É Paguei 13 mil Nela Ó, sai Sai, sai Tem que desarmar E aí Ficou uns gulim Não, mas não tem Muito não Só não quis entrar Pra não chamar Mais Ó, estão vindo Aproveita 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 Que a porta É estreita E limpa É Pro Olha aí Tá bom Maravilha Pega o ouro Aí meu Pegando Chorps O ouro É Acabou A fase Não era tão difícil Mas tem bastante Tem bastante mapa Pra abrir Ainda Vamos pra cima Tá 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 Vindo lá Embaixo Agora Ó É Foda Esse esqueleto É forte Desvia Ele Ataca Ataca Foca Nele Não vou conseguir Sai daqui Será Ah Não vou Conseguir Ih Jogaria Morreu Esqueleto Não provoca Por aqui Por aqui Por aqui vou abrir essa porta aqui, que não tem nada limpo também eu achei o amuleto abre ai Eu te diverti nos livros ai de novo como gostas de uma leitura esse Moisés já apertei aqui o papel, eu tenho que partir com a leitura dele você é livro de que ai agora? olibau você é bom em é pra ele mesmo conseguiu ler? tá usando ele né agora aqui a treta eu faço um forno mais outro ai e eu vou ó fuma na potinho ai ó eu vou pegar ai ah não mana eu peguei o health aqui agora fuma esse aqui é forte ó esse fireball do Moisés ta tirando 101 dele hein uuuu olha o ninho de vespa ai ó uuuu olha ai isso que eu falo meu esse jogo é traiçoeiro meu imagina o cara lá naquele bolinho lá em caralho velho ó o book of golem ai ó pode simular o golem ai ó agora book of frost shard ai ó eu vou usar ele uma vez aqui só pra testar pra ver como é que é ele tá tudo bom que esse tipo porra tá me fazendo ó o golem ai ó ele é forte cara eu peguei um colar que só da 1 de de regeneração de vida a cada 5 segundos gasta muito pra summonar o golem não isso é mais isso é bom pra 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 quando o cara quiser enrascado né aham ah aqui tava esses demonião tudo aqui dentro ó aumenta mais nível do fireball em tem só tem um pedaço aqui embaixo e ali em cima também que a gente não entrou ó tá vendo que o problema é só aquele do começo mesmo é mas tu viu que era essa parte aqui também veio um monte de inimigo junto a sorte que o corredor era estreito é mas foi mais fácil aqui é só essa parte aqui né aqui tá cheio um que teminado min ahi 20 20 20 23 Eu não posso chegar lá, daqui a pouco. Vai farmar mais amanhã? Acho que é bom recuar aqui, velho. Fica tirando só na porta, só na porta, vamos lá, concentra na porta, não deixa passar, não deixa passar. Deixa passar. Isso. Dá mole pro vagabundo. Olha lá, caiu um chainmail lá. Limpou, né? Tem muito arqueiro aqui, cara. Tá louco, meu. Que dano é esse, meu? Conseguiu eliminar um invocado aí. Aham, mas tem muito arqueiro lá na frente, hein. Tá vendo tipo umas 10 flechas por segundo pra cima. Trucos, cara. É gente, né? Quase morri. Ah, tem um especial aqui, cara. Tem, tem. Cuidado aí que tá foda o negócio aí. É isso que eu tava estranhando porque quando eu tava farmando no nível 6, parece. Tinha um, tinha um bolo desse aí mesmo. Eu achei até estranho, não sei se não. Hum. Deixa eu ver se agora que eu tô arrumando aí. Fazer um reparo aqui. Pô, mulher cara. Tá. Eu tava viajando ali. Pô, tá bem longe esse portal aqui, Moisés. É? Foi eu que abri. Esse portal. Foi tu que abriu. Ah, abri lá em cima, não foi? É, tá bem longe. Por que tem dois aqui? Ah, aquele outro foi o que eu abri pra quando a gente iniciou o jogo, né. No caso, eu tenho que abrir aqui embaixo, pra ver. Eu tenho que abrir ele perto do... O problema é que esses personagens só correm na cidade. Agora, onde eu vou colocar isso? Eu vou correr todos os 20%. Tá, muito bacana. Oh, droga. Tá lá, Akner? Tô. Coragem, meu. Ai, morreu o fortão. Foi todo mundo pro saco. Aham. Esse aqui tem 24 de armor, se tu quiser, Daniel. O que? Uma armadura, só que ela dá 3 de mágica, mas é 24 de proteção. Vamos ver, vamos testar. Aí. Existência, fogo, mais 2 de vitalidade. Uau, acho que essa aqui é melhor mesmo, hein. É. Deixa eu apertar no C. Se aumentar um monte, já mete ela. Damage. Cresce a armadura. Teu belt é quanto de defesa, Daniel? Cinturão. Meu belt é 8. Ah, esse aqui é 4 só. Quer vender essa aqui, Afner? Qual? Essa aqui que tu tinha me dado antes. Aham. Tá aí. Show. Vou ficar com essa 20 então, 24. Uhum. É, brincadeira o negócio dele. Ah não. Que que houve? Dois portais abertos ao mesmo tempo. Dois portais abertos ao mesmo tempo. Olha o Belze. Olha o Belze. Olha o Belze bem fraquinho. Olá meu amigo. Estou um tempo. Estou um tempo. Fantástico aqui aparecendo agora, meu. Estou aqui a gente já limpou. É. Acabou esse andar aqui, meu. Uhum. Lá em baixo? Será ou em cima? Vai descer, Afner? Eu estou vendendo as coisas aqui. Grabo. Você vai descer? Aham. Porca. Vá. 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 O que te ajuda, meu amigo? A gente limpou tudo aqui nesse... Tá, então... Eu vendei isso aqui, meu. Vou abrir o portácio aqui no meu. Logo quando desceu, já tem o bicho já por perto. Caramba, cara. Desceu lá pro próximo já? Não desceu ainda não. Vou estar esperando você... O que eu posso fazer para você? Logo quando eu desco, já tem o bicho já. Tem barbadinha lá, né? Eu ia tentar atacar pra mim, mas é melhor esperar você pra não atrair ele. Cheguei. Eu vou entrar nesse portal e vou vender o zippet. Sempre me esqueço, cara, de comprar cura aqui e de restaurar minhas armas. Ah, é importante isso aí. Uau, o que eu posso fazer para você? Pronto. Ok, vai. Arrumeceu a minha mão, cara. Peso do braço em cima da mesa. Ah, é? Nossa, tô indo errado aqui. Eu também vou arrumar meus trapos, cara. Cadê o... É trapo, né? Ainda. É no Diablo 2 que quando equipa tu vai perdendo a resistência do item, né? Acho que sim, não me lembro qual. Vai ser a pica bem perto da resistência do item. Tem que estar reparando ele também. Puta merda. Vai, isso aqui é o inferno. Já tá quase terminando o jogo, né? Não, depois dessa aqui. Ainda tem um outro lá que é um... Chega perto lá do bichano lá do... Que vira tipo só rio de sangue, tá ligado? Esse aqui é o penúltimo no cenário. Pelo menos tão... Tá dando o despeço pra carinha aí. Tá. E um monte. Esse alchemist box eu acho que é... É um item de quest. Então nem adianta pegar isso aí. Legal quando esses gargulhos viram pedra. Isso fica bem mais forte, né? E eles começam a regenerar a life, né? Quando eles viram pedra. Esse alchemist box aí nem adianta pegar que ele é um item de missão. Esse mod aqui não tem missão ativa. O cara tem que cuidar pra... Ó, evolui. Tá, tá, caramba. O que eu quero fazer é que eu ia limpar. Eu vou vir das costas. O meu XP tá muito bom aqui. Tá muito bom. Foi. Vou atacar agora em... A destreza de novo. Próximo eu boto força. Eu sabia que eu levo acima de mim. Mas eu também só levo um outro aí. Não vem nenhum equipamento bom pra mago aqui nessa merda de cuidado. Tem que ir na bruxa, né? A bruxa que vende coisa pra mago. Eu tô indo lá também, mas eu não tô roubando em nada. Horrindo. Acho que cada vez mais ele tá... Tá roubando aqui. Cara, esses... Esses Minions aqui com o nome em azul que são bem fortes, cara. Não vem do nada, cara. Não vem do nada, cara. Cara, tem um... Tem um aqui que é muito forte, cara. Esse aqui? É. Cuidado aí que dá um dano muito alto. Nossa, tem muito ouro aqui no chão, ó. Não vem do nada. Cada cenário são quantos níveis, não me lembro 5 níveis para cada cenário Ah socorro, ai ta tranquilo Esses aqui tem o nome em branco e são inimigos comuns Aqui deve ser gelo mesmo Mas eu botei o gelo também neles Ah surgiu agora Não me dá, não me dá dano É testa e vê qual que dá mais dano ai tu usa É O inferno que eu não me desconto aqui Esse gárgula aqui é mágico Opa Oh driblei o maluco aqui agora Oh ajuda Pô tô vendo um monte de dinheiro no chão Vocês não tão pegando hein Esperar limpar para poder pegar É mas depois que limpar não vai passar aqui O mapa já ta aberto Tem que pegar na hora aqui Depois que abrir o mapa já era meu Pai esses labirintos de lava aqui é chato pra caramba né cara Ah é Não é muito tranquilo não Não é que é ruim de caminhar aqui e achar Não fica bem visível o caminho né Pior é esse aqui não ficou muito bem planejado É que eu acho que chega num ponto Os desenvolvedores já tem preguiça né É Eu acho que o fogo não pega neles Moisés Será que pega? Não Nos gárgula É não está rolando pega não Porque eu também não pega Tem que usar eletricidade aqui Eu vou ver aqui agora Eu vou ver aqui Eu vou ver aqui Começar um pouco Eu vou ver aqui Não, não sei Os gárgulas de um XP é muito bom Cara Os gárgulas de um XP são muito bons Achei a passagem pro nível 10 aqui, tem um garguloboso aqui, eu vou sair fora, o mais escuro ali, tá tenebroso aquele aí, eu achei a passagem aqui pro nível 10 O meu Deus, foi fácil Achei a passagem do livro 1.2.0 E aqui está limpo Eu não posso chegar lá, daqui Eu estou aqui Aqui tem mais cruz de cabeça para baixo queimando Ela vai longe, aclareia o mapa Ele está perto do cara Tu leva um hit desses morrem na hora Eu quando pego desses rinocerontes Quando eles correm Quando eles pegam um embalão e vem para cima Tira 99% da minha HP quando pega Não acerta eles É fantástico O cara é 99% da life que tira Esse golem depois que tu evolui Ele vai ser bom para usar Ele está me seguindo Sim Sempre sumona ele Estou quase evoluindo de novo aqui Eu não gostei O raio que me fez Ele ataca o uso desses picos Ele ataca o uso desses picos Ele ataca o uso desses picos Tem um gargula mágico aqui Eu uso o raio Não tem o raio Tem que ver aí Tá caindo um dinheiro pesado aqui, meu. Eu não posso chegar lá. O que vocês acham dos mudhuners? É só eles são ruim quando eles atacam, pegam aquele embalão e vem pra cima, aí eles são perigosos. E tira 99% da life quando pega, forte né. Mas credo, aqueles bichos são inspirados em rinoceronte. Aham. 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 Eu não consigo matar ele não. Aham. 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 Aqui parece que a gente já foi. Ah. Tem um aqui ó. Cara, faltou muito pouco pra evoluir, meu. Pouco mesmo. Eu acho que foi aberto tudo aqui. Ah, o cara saiu atrás das rochas ali. Perto da fenda. É, o cara já sabe amanhã onde é que o cara desce, né? Pssst, por aqui. Vamos ver o que que eu peguei aqui. Uau, o que eu posso fazer para você? Uau, o que eu posso fazer para você? Bom, acho que... Ah, nunca aparece arco forte, que mágico, meu. Tá uma coisa séria. Ficaram com quanto de dinheiro? Estou com R$ 47.960. R$ 47.960. R$ 47.960, tá? Não tem nada que tinha aqui. É isso aí, então. Então, na próxima parte a gente continua aí, galera. Até mais. Falou. Feito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.